Saindo de Maravilha! Maravilha Santa Catarina Barra do Silêncio Já foi nessa Barra do Silêncio? Eu acho que sim, só não me lembro Segredo que tem lá Conta pra nós então Se é segredo pode contar Agora se me negou Aurora É, Aurora Aurora de Maravilha E aqui é Realce, gente Realce, fábrica Fábrica de eletrodomésticos Fábrica de fogão Onde todo mundo me pergunta Você carrega na Realce? Quando eu falo que eu era de Maravilha Todo mundo perguntar Você carrega na Realce? Na verdade eu nunca carreguei Eu nunca carreguei aqui Eu nunca carreguei aqui, gente Porque Pra você carregar aí O baú O baú O baú tem que ter no mínimo 2 2 metros e 50 centímetros de largura Beleza? Então agora, gente Nós vamos pegar aqui Sentido Cunhaporã Palmitos Iraí E nós vamos agora pra Ijuí Próximo a Panamí, Rio Grande do Sul É a nossa próxima entrega Já conversei ontem com o cliente E Tá tudo ok lá pra gente fazer a entrega Dividuindo A velocidade O fono onde você fez o serviço De alinhamento De alinhamento A outra vez, né? Exato Agora não foi necessário Agora Nós vamos pegar Faltando duas entregas Que dia que é hoje, Leila? 11 Dia 11 Terça-feira 11 de agosto De abril Agosto, não sei 11 de abril 2023 Uma terça-feira E agora nós vamos sair daqui 60 Vou pegar 60 E vamos lá pra Pra Em direção a Cunhaporã E a Cunhaporã BR 158 Essa aqui é BR 282 Gente, tá? Saída 282 Como a Cunhaporã Entrar na U58 Isso Essa aqui é a praia da Dona Leila, né? A Cunhaporã Não tem essa praia aqui Ficar pra rabo, né? Conhecia bem Eu tava bem por tudo isso aí É É um papel, é um jeito que tem obras A Cunhaporã Tem homem trabalhando na pista Tem homem trabalhando na pista A Bering Plants Badlands Deixa eu ir atrás desse daqui Porque tem as placas atrapalhando Não tem como ultrapassar Então já que não tem como ultrapassar Vamos lá Tem a placa, né? Tem que vir pro meio da pista Então não adianta ter segunda faixa Terceira faixa Será que eu vou arrumando as pistas? Tomara, né? Tá feia Estragando mais que não devem estar, né? Ah, tem para e siga aqui, ó É sim, era isso Parou Parou, parou, parou É um monstro por aqui Liberou Liberou Liberou, liberou Vamos ver É, tô mexendo Tô mexendo na pista aí mesmo Fazendo Recapeamento Rapamento de buraco Quando nós passamos ali na região do Paraná Aquela cidade do interior Você comentou que as cidades do interior do Paraná Muitas delas não tem pavimento nas ruas, né? Que é extravagante terra Não me lembro Porque teve alguém que não gostou Não disse, não sei se eu disse isso Muitas delas não tem pavimento Não me lembro Ou a gente mostrou essa aqui não tem pavimento Sem pavimento Sem pavimento Eu vejo aqui que a maioria das cidades é asfaltado Pode não ter fora Saindo da cidade A gente sai Mas e não tem pavimento Não tem pavimento É bem, tem tudo que a gente fala Todo mundo gosta, né? Sempre alguém que não vai gostar Ah, e a Fagundes perguntou por que quem nasce nessa região ali do Paraná que a gente passou é chamada de Pé Vermelho Ah, por causa da terra Porque ela nasceu ali e ela está morando em São José dos Pinhais E lá eles chamam ela de Pé Vermelho Pé Vermelho, por causa da terra vermelha que algumas regiões do Norte tem Algumas regiões do Norte tem o solo muito vermelho, o barro muito vermelho Aí algumas pessoas costumam chamar Pé Vermelho Até tem uma transportadora, se não me engano, né? Transportadora Pé Vermelho Então é por causa do solo, né? Aquele solo bem vermelho Eu me lembro uma vez, quando eu era pequeno E eu estava indo para a fazenda do voo Só que eu estava indo de ônibus Aí eu fiquei sabendo que o voo estava na casa da minha tia Conceição Que a Conceição, gente, era uma benzedeira Foi muito famosa lá em Paranavaí Ela fazia aquelas rezas, né? Ela bezia não só as pessoas Umas vezes bezia o gado, né? Faca que estava parindo Então ela fazia as rezas dela lá E ela era irmã do meu avô Aí eu estava indo para a fazenda do voo E fiquei sabendo que o voo estava na casa da tia Conceição Era a irmã dele Daí eu resolvi pegar o ônibus Que deixava Num trefo Que ia para a casa da tia Conceição A chácara, né? A tia Conceição tinha um sítio, na verdade E... E eu desci E eu estava bem ajeitado Perfuda, camiseta E um bamba Não sei quem lembra da época Um bamba Tênis Falçado, né? Um tênis chamado bamba Branco Por aí tu imagina, né, gente? Novinho meu bamba branco Aí resolvi ir a pé E naquela época era estrada de areia Estrada de terra E tinha uns areão muito forte naquela região E aquela região O solo É bem É bem vermelho mesmo Sabe, gente? E... E eu achava Porque o voo sempre que passava naquele trevo De carro, né? Que eu passava de carro com ele Para ir na casa da tia Conceição Só que eu achava que era perto Porque de carro era um instantinho Na casa da tia Conceição Agora, de a pé Era muitos quilômetros A gente estava, sei lá Doze, treze quilômetros Não me lembro o quanto E eu fui andando E aquilo não chegava nunca E aquilo não chegava nunca Não chegava nunca Imagina a cor que o meu bamba Chegou lá na casa da tia Conceição Bom Prestou mais, né? O vermelho que nunca mais saiu Ah, não sai Nunca mais saiu Aquela terra vermelha Parece que ela tem uma liga Meu bamba nunca mais ficou branco É, me lembro como se fosse Eu ia tirar a cabeça aí do coitado Cortar a cabeça Ao invés de você tirar aí descalço Descalço, imagina Pois é, aquele calor desgançado Aquele areão quente Meu Deus do céu Vai dar um homem mesmo Consegui andar descalço naquele areão Já do jeito que estava Já era quente pra caramba Então é isso, gente Pé vermelho por causa disso Por causa do solo da região Beleza? Então é isso aí, gente Só dizendo que a gente Nós já demos a nossa paradinha aí Em maravilha, né? Fizemos algumas cocistas no caminhão Mas só que eu não gravei dessa vez Só parte elétrica, né? E fiz uma solda ali Onde estava rachada embaixo da gabina Que fazia tempo que era pra soldar E a gente fez Que teve seguidor que até percebeu, né? Isso, né? Então é isso aí, minha gente Agora vamos continuando Próxima entrega Cidade de Ijuí Rio Grande do Sul Grande abraço a todos E nos aguarde No próximo capítulo Na novela da vida real Abraço, gente